Então, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Já conheço muitos de vocês, não conheço todos, mas lá chegaremos. Ah, estou cansadinho. Estive uma manhã longa, porque tenho aqui paróquias e ontem também tive uma tarde longa. Estão andando aí de um lado para o outro, aqui no Douro. Mas a boa notícia é que isto aqui fica bem pertinho das minhas paróquias. Portanto, a viagem foi fácil, a viagem foi curta. Então, quando quiserem marcar retiros, marquem na régua. Dá-me imenso jeito. Então, vou começar com as vossas perguntas. Vamos ver o que é que isto vai dar. Senhor Padre Duarte, quando o sacerdote nos diz, durante a missa, que os fiéis vão comungar em duas espécies, mas que vão ser os fiéis a pegar na hóstia consagrada do cibório e a molhá-la no cálice, isso é permitido? Devemos recusar fazer isso? Não, não é permitido. Está expressamente proibido, mesmo com os detalhes todos. Não se devia fazer isso. Onde é que eu encontro esse texto? No site do Vaticano. É um texto da congregação, é uma instrução da congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos. Agora, penso que mudou para nome para Dicastério do culto divino. Portanto, vão lá e o título do documento é Redemptionis, com P-T em latim, Redemptionis Sacramentum, com M no fim. Pronto. Que, no fundo, põe uns pontos nos is em alguns abusos ligados à liturgia. Coisas que se tornaram, em alguns sítios, moda e que não deviam acontecer. Um desses abusos, que vem expressamente condenado, é este. Os fiéis não vêm ao altar e não se servem diretamente. Por muitos motivos. Primeiro porque Jesus merece muita reverência e cuidado, mas há um motivo teológico, este também é teológico, não é? Concreto. Porque a Eucaristia é um dom e, portanto, é algo que a gente recebe. E aquela coisa de ser o padre em entregar-nos, lembra-nos isso. Lembra-nos que este sacramento não é que eu me sirvo, não é? É um dom que me vem dado. E, portanto, na comunhão é-me dada a Eucaristia. Que, no fundo, é o dom da cruz. Jesus deu a vida por nós. Pronto. Mas, como eu digo, mais que não seja por motivos de obediência, a gente obedece àquilo que a Igreja ensina e, sobretudo, o que tem a ver com os sacramentos e com a liturgia, está muito regulado, ou seja, existem muitas normas. Porquê? Porque é uma coisa muito santa. E com as coisas santas não se pode brincar muito, não é? Há outras coisas em que há mais margem para fazer à nossa maneira, não é? O texto da Misericórdia. Podemos cantar entre cada mistério? Podemos. Podemos louvar entre cada mistério? Podemos. Há uma certa margem. Agora, na missa, há muita coisa que a maior parte está tudo previsto. Porquê? Porque é uma coisa tão santa que a Igreja diz não, isto aqui tem que ser desta maneira. Tem que ser desta maneira. Infelizmente, na base de tudo isto entrou um espírito de criatividade. A ideia de que nós temos umas ideias e por trás disto está sempre, às vezes, uma ideia perversa que é o padre é uma espécie de animador da Assembleia como se fosse um espetáculo. Eu tenho que entreter as pessoas e etc. E então, às vezes, para entreter, a gente inventa coisas novas. Hoje fazemos assim. Amanhã fazemos a sada. E agora fazemos o pino. E agora não sei o quê. Agora bate palmas. Agora sandálias. Agora não sei o quê. Coisas que não têm nada a ver com a missa. Porquê? Porque estamos preocupados em tentar agradar, entreter uma Assembleia. Agora, parênteses. A missa não é para nos entreter. É para dar glória a Deus. É para salvar o mundo. Cada missa que é celebrada santifica o mundo. Salva o mundo. E depois nós temos a graça de estar ali presentes e de receber Jesus em comunhão. Portanto, no fundo, é um ato de culto a Deus. É importante sublinhar isto porque perdeu-se esta dimensão vertical da missa. A missa também tem uma dimensão horizontal. Lê-se a palavra de Deus. O padre faz homilia. Orações. Tudo isso é verdade. E isso é mais horizontal. Portanto, Deus que nos está a falar. Mas a parte essencial é Jesus que se oferece na cruz ao Pai pela nossa salvação. Em cada missa é isso que acontece de mais importante. Sobre o altar. Pronto. Fecho os parentes. Portanto, é importante perceber o que é que estamos a fazer para fazer da maneira melhor. Segunda pergunta. Senhor padre, eu, se eu manifestar intenção de comungar na boca ao meu parco, ao meu padre, não percebo bem, ele pode recusar? Ele pode recusar dar-me? Em teoria, não. Em teoria, os fiéis têm o... Eu já expliquei isto várias vezes. Vou resumir rápido. Depois, se alguém quiser aprofundar, pode ver outros vídeos que eu explico isto. A forma de receber a comunhão, que está prevista pela Lei Universal da Igreja, que eu encontro no Código de Direito Canónico, site do Vaticano, Código de Direito Canónico, é receber a comunhão na boca. A comunhão na mão não está prevista, digamos assim, habitualmente. Habitualmente, a forma de receber a comunhão é na boca. E depois, e depois, o que é que está previsto? Está previsto que, se as conferências episcopais, ou seja, se os bispos de um determinado país, acharem oportuno, podem pedir ao Papa uma autorização para dar a comunhão também na mão aos fiéis que assim o desejarem. E o Papa pode recusar ou pode conceder essa autorização. Os bispos de Portugal pediram ao Papa a autorização para dar também a comunhão na mão. E o Papa concedeu. O Papa, quando começou a comunhão na mão, fez algumas observações que não são muito vividas. É preciso ter muito cuidado para não cair nenhum fragmento. É preciso dar uma catequese às pessoas de quem é que estão a receber. Na hóstia está Deus. Portanto, cuidado. Cuidado. No Antigo Testamento, há várias cenas que nos mostram como é importante sermos zelosos das coisas santas. Aquela cena da Arca, da Aliança, em que às tantas eles tropeçam, tratam a Arca assim um bocadinho com mais descuido. O que é que acontece? Morreram no local. E depois o Rei David até ficou com medo de estar perto da Arca. Portanto, não é para a gente ficar sem dormir, mas é importante perceber que não podemos tratar as coisas santas com ligeireza. Não podemos tratar Deus com ligeireza. Cuidado. O teu lugar é... Tu és uma criatura. Deus é o Criador. Cuidado. Não é que andámos juntos na escola. Palmadas nas costas. Calma. Calma. Põe-te no teu lugar. Portanto, a maneira de comungar ajuda a isso. A gente não esquecer quem é que está a receber. É Deus. Por isso a história... E está previsto, também há muita gente que falha, fazer sempre um gesto de reverência antes de comungar. Além de dizer o amén, que há pessoas que também se esquecem, o Padre diz sempre, o corpo de Cristo, eu devo dizer amén. Mais vale mais alto do que mais baixo. É um ato de fé. Público. E depois está previsto fazer um gesto de reverência, que pode ser ou comungar de joelhos, ou fazer a genuflexão, ou fazer uma inclinação. Há pessoas que não fazem nada. Muitas. É pena. Mas está previsto. Eu devia obedecer a essas normas. O Padre devia negar-me. Não. Não devia negar-me. Eu devia comungar. Então, mas na pandemia, etc. Agora só houver um vírus mortal, etc. Isso deu muita discussão. Obviamente que as leis gerais, isto é um princípio de bom senso, as leis gerais estão feitas para circunstâncias normais. Numa circunstância excepcionais, às vezes há leis que não se aplicam porque estamos em circunstâncias extraordinárias. Vou dar um exemplo estúpido. Não sei. Aqui no hotel, sei lá, está previsto, não sei, agora não vem nada, mas imaginem, está previsto as pessoas deixarem a chave do quarto na portaria, quando saem. Faz-te conta. Há muitos hotéis que é assim, não se pode levar a chave. Mas se tiver o hotel a arder, não é preciso ir deixar a chave. Se o hotel estiverem em chamas e vocês saírem a correr, fizeram muito bem. Ah, mas eu não deixei a chave. Não, não deixei, mas porque é bom senso, bom senso. Pronto, numa pandemia, aplica-se um pouco isto. É preciso bom senso, porque se existe o risco de morrer e de contagiar e etc, temos que adaptar um pouco às circunstâncias. Certo? Pronto. Neste caso, nesta pandemia, o que é que eu posso dizer? Que foi uma histeria, foi um exagero. Era preciso estas medidas todas? Não, agora começam infelizmente até as maiores autoridades, o António Fauci, já veio à televisão dizer que afinal as máscaras não serviram para nada. Pronto, agora obrigadinho, agora já passou. E eles já se fartaram de vender milhões de máscaras. Que foram parar ao oceano e aos esgotos. Pronto, eu por acaso já sabia, porque eu estudei e o que é que acontecia? Havia muitos estudos científicos que antes da pandemia e durante a pandemia mostravam que aquelas máscaras que nós estávamos a usar, que tecnicamente chamam-se máscaras cirúrgicas, não servem para inibir a transmissão de vírus. Não servem. Servem para outras coisas. Basicamente servem para, nas cirurgias, o cirurgião, a equipa, não caírem, digamos assim, gotas de saliva para dentro da pessoa que está a ser operada. Mas gotas de saliva é uma coisa, vírus é outra. bem diferente, bem diferente, em termos de dimensão. Pronto, mas olha, isto foi uma histeria que deu dinheiro a muita gente e que gerou o pânico e às vezes em pânico os senhores bispos e os senhores padres não pensam muito e nós também, não é? Não são só eles, somos todos. As pessoas em pânico com o medo. O medo é uma força que tira o bom senso. E então, exagerámos nas medidas com boas intenções, não foi com más intenções. Não, vamos dizer que... E fizemos até muitas medidas que pensávamos que serviam para muita coisa e afinal não serviam muito. Houve médicos, houve alguns médicos que disseram que comungar na boca tecnicamente é mais seguro do que comungar na mão. porque se há um local onde os vírus estão muito é nas... Pronto. E a nossa boca tem já um sistema de, digamos assim, de defesa, não é? Temos já uns anticorpos e umas coisinhas que funcionam na boca. Portanto, até parece estranho para a maior parte das pessoas mas é mais seguro comungar na boca. Havia médicos a dizer isto durante a pandemia. É mais seguro comungar na boca do que comungar na mão. Pronto. Mas não foi isto que venceu, etc, etc. E depois o problema é ó, Sr. Padre, mas eu disse isso ao meu padre mas ele não aceita. Pronto. É difícil. Eu sei que o medo, como eu digo, não facilita o bom senso nem o diálogo sereno. O ideal seria estudarmos as coisas. Dizer, ó, Sr. Padre, olha, eu imprimi aqui alguns estudos científicos bons recentes sobre as máscaras, sobre a comunhão. O senhor importa-se dar uma olhadela até ao próximo fim de semana e depois diga-me o que é que acha. Pronto. Como diz o outro, contra-factos, não há argumentos. Eu penso, mas como eu digo, às vezes num ambiente da histeria é tal aquilo fica muito tenso e já ninguém muda de posição. E então o que fazer? Rezar e ter paciência. Vai passar. É como as tempestades. Agora está a fazer trovões. Pronto. É rezar e ter paciência. Rezar a Santa Bárbara, com o outro beijo e depois vai passar. Vai passar. O sol vai voltar a brilhar. Quando? Não sei, mas vai voltar a brilhar. Pronto. Isto aplica-se a muitas outras coisas na nossa vida. Às vezes estamos no meio da tempestade e queremos resolver tudo na hora. Não é possível. Às vezes não é possível. Temos que aguentar. E agora? Aguenta. Aguenta. Com boa cara, se for possível. Isso foi um padre amigo meu no outro dia, já mais velhinho, mais experiente, quando o Sr. Bicho deu-me mais umas paróquias. Ele veio ter comigo e disse assim, Sr. Padre Lara, parabéns, já sei que o Sr. Bicho lhe deu mais estas paróquias. E eu disse, é verdade, é verdade. E ele revirou-se para mim e disse, olha, agora é aguentar com boa cara. E eu tinha mais razão do que o que ele pensava. Eu agora tenho pensado nisso e não é fácil às vezes. Pronto, isto aplica-se a algumas coisas. Ah, o meu parque não faz como eu gostava, não é justo, é injusto, é verdade. E agora? Aguentar. Com boa cara, se for possível. Às vezes há pessoas que têm alternativas. Essas já foram. Às vezes há pessoas que têm alternativas, às vezes há pessoas que não têm. Por exemplo, nas cidades maiores há mais missas, há mais... E pronto, podemos com jeitinho. Mas a minha sugestão é não criar grandes guerras com o parque, tratá-lo bem, dar-lhe umas natinhas, uns ovinhos de chocolate pela Páscoa. Ou seja, como diz o povo, não é com vinagre que se apanham moscas. E, por muito bandido que ele seja, graças a ele, eu tenho Jesus no sacrário da minha igreja. Graças a ele, eu tenho missa todos os domingos. Graças a ele, eu tenho confissão e tantas outras coisas. Os teus filhos foram batizados e é um bandido, é um bandido. Mas, graças a ele, tens muito a agradecer a Deus. Portanto, a gente tem que olhar para o copo meio cheio, não é só para o meio vazio. E pedir a Deus que o ajude. A gente, na homilia, vou falar mais disto outra vez, porque hoje é o domingo do bom pastor. Pronto, então, por aqui, fico por aqui. E quando é caso, há coisas que se podem dizer, a gente não tem que estar de acordo em tudo, mas há maneiras de dizer as coisas. A questão dos modos. A questão dos modos. Ou seja, seu padre, não há direito, porque a igreja não proíbe o senhor, não sei o quê. Calma, calma. Tens razão, mas o tom está errado. Aí, erraste no tom. Erraste no tom. Volta atrás. E agora, tenta outra vez. Querido senhor padre, compreendo, compreendo a sua prudência, de facto, temos que ter cuidado. E o senhor tem que dar o exemplo. Toda a gente está a olhar para si. Mas, eu li, no outro dia, ouvi um vídeo de um médico que dizia isto e também há outro padre aqui ao seu lado que disse que agora os bispos já permitiram outra vez e ele já voltou a dar e, portanto, eu pedia-lhe que considerasse essa questão com calma, serenamente. Veja, eu tenho muito gosto em receber na boca. Pronto. Deus o abençoe e amanhã trago-lhe uma natinha. Pronto. Parece que não. O tom tem um papel importante. Não é com vinagre que se apanham moscas. E a gente, às vezes, com toda a razão, não chega a ter razão. No fundo, a conclusão é não chega a ter razão. Se a gente entrar a matar, não, calma, calma, calma. Eu sei que às vezes mexem connosco e a gente não se controla muito, não é por não crer, porque são coisas que mexem muito connosco. Mas temos que trincar a língua, ter calma, respirar fundo e dizer, ó seu padre, eu ia falar consigo, mas venha amanhã. Hoje já não vou dizer nada. Tem que ser assim com jeitinho. Pronto. Outra pergunta. Sr. Padre Duarte, sendo uma comunidade católica, pode praticar o Enneagrama e fazer sessões de meditação católica em centros de terapias holísticas? Pergunta direta à comunidade que xalão é católica, se é, como é que eles praticam tudo isto? Então, que eu saiba até hoje, a comunidade de xalão é muito católica, graças a Deus. Nunca tinha ouvido dizer que eles praticavam isto. Eu tenho um amigo meu que é da comunidade de xalão, é um católico exemplar. Reza o rosário com a família todos os dias. O rosário. E trabalha, como é óbvio. Portanto, eu acho isto muito estranho. Cheira uma história mal contada. Teria que investigar. Portanto, a gente tem que ter algum cuidado com o disque-disque. Às vezes chegam-nos muitas coisas. Ah, eu ouvi dizer que não sei quem fez, não sei o quê. Sobretudo, quando é para dizer mal dos outros, é bom ter assim, segurar assim com algum cuidado. Será? Será? e depois investigar. Portanto, eu tenho as minhas dúvidas que isto seja verdade. Em relação ao Enneagrama, eu já expliquei, também tenho alguns vídeos, é uma forma de classificar supostamente os temperamentos, as várias personalidades, com a ajuda de nove animais em nove tipos. Basicamente, nove tipos de pessoas, digamos assim. A questão é, este Enneagrama, do ponto de vista de validade científica, é muito discutido. Ou seja, os promotores do Enneagrama, até hoje, ainda não conseguiram demonstrar que aquilo serve para alguma coisa. Ou seja, portanto, pelos vistos, é um bocado perder tempo. Pronto. Ah, implica superstição? Não implica necessariamente. É só um sistema de classificação dos tipos de pessoas. Mas, agora vem o mas, não é? Mas, num documento da Santa Sé, do Pontifício Conselho para a Cultura, em que fala sobre a Nova Era, Jesus, já não sei, o portador da água viva, o título é mais ou menos este, Jesus, portador da água viva, basicamente é uma reflexão sobre o tema da Nova Era e desmascarando e dizendo que as filosofias da Nova Era são incompatíveis com as promessas do batismo. Não dá para seguir Jesus e acreditar na Nova Era. Não dá. Ou uma ou outra. Ou Jesus tem razão ou a Nova Era tem razão. Tem que escolher. Não consigo dizer isto é verde ou isto é branco. É uma coisa ou outra. Ou é verde ou é branco. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É o chamado princípio de não-contradição da filosofia. E nesse documento do Pontifício Conselho para a Cultura sobre a Nova Era diz lá expressamente que fala do Enneagrama e faz uma crítica ao Enneagrama. Basicamente não é uma crítica, digamos assim, a dizer que é pecado mortal quem usar o Enneagrama, mas diz que, no fundo, o Enneagrama se encaixa numa mentalidade gnóstica. O que é o gnosticismo? É uma heresia que existe desde o tempo dos apóstolos e que ainda não acabou. A Nova Era é um bom exemplo do que é o gnosticismo. É uma filosofia que propõe a salvação por meio do conhecimento. e normalmente por meio de conhecimento de doutrinas esotéricas, ou seja, que não são conhecidas das massas. As massas são um bocado burras, mas nós, os iluminados, sabemos como é que as coisas funcionam, digamos assim. Típica, por exemplo, a maçonaria é uma gnose. Eles têm umas verdades que passam de uns para os outros, etc. A Nova Era é uma gnose que se vai aprendendo, aprendendo. A salvação vem pelo conhecimento. A palavra gnose vem do grego que significa gnosis, significa conhecimento. Agora, o que é que nós cristãos achamos? Achamos que a salvação vem pelo conhecimento, sim ou não? Não. A salvação vem por? Pelo sangue precioso Jesus. Pela morte, pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua salvação depende deste acontecimento. este acontecimento histórico abriu-te as portas do céu. E, portanto, não é preciso fazer nenhum curso. E, portanto, o Enneagrama vai muito nesta linha de as pessoas descobrirem coisas meio estranhas, digamos assim. E o problema é que normalmente quem anda em outras coisas esotéricas tem uma simpatia pelo Enneagrama. Portanto, é uma coisa que predispõe ao disparate. Como eu disse, primeiro ponto, não há ainda demonstração da sua validade científica. Ou seja, eu ter uma personalidade de ovelha ou de porco ou de não sei lá do quê, nem sei quais é que são os nove bichinhos, até hoje ainda não há uma demonstração clara de que aquilo tem uma validade científica. Pronto, portanto, no fim, é uma espécie de banha da cobra. Segundo ponto, o interesse por este género de coisas predispõe a ir para o abismo. Estamos a tirar os nossos olhos de quem? E do que ele disse e do que ele fez. Quem me salva não é o Enneagrama, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora nas bodas de Caná disse, fazei tudo o que... Pronto, portanto, não é preciso o Enneagrama, senão Nossa Senhora tinha dito. Certo? Pronto. Pronto, em relação à comunidade de Shalom, acho que não é verdade. Eles são boa gente. Por menos, a experiência que eu tenho com eles é ótima. Não é boa, é ótima. Senhor Padre Duarte, o que posso fazer para celebrar um casamento santo? sou casada apenas no civil e agora estou a lutar para um matrimónio religioso. Parabéns. Mas o meu companheiro não aceita abstinência sexual. O que posso fazer ou o que devemos fazer? Então, então, nesse caso, o melhor é casarem-se rápido. assim dá para conciliar os dois. Mas, obviamente, o casamento é uma coisa séria e eu diria duas ou três coisas que podem. Primeiro, é preciso ver se ele quer casar mesmo e depois, este problema dele não aceitar a abstinência, era preciso ver o porquê. Eu não aguento. Então, isso é preciso também ajudá-lo com paciência e interessa que ele aprenda a controlar-se. Porquê? Porque depois vai casar contigo, mas se ele não se aguenta é um matrimónio em risco. Pois é, porquê? Porque depois ele vai sair de casa para ir trabalhar e chegamos a maio, não é? Amanhã já é maio e as meninas lá do trabalho vêm com, como diz um amigo meu, com umas cuecas de ganga. Nem sequer são calções. São só cuecas de ganga. É uma vergonha. E depois, e depois, se ele não se controla, vai ser difícil para ele gerir aquela situação. Certo? Portanto, com muita paciência, com muito amor, com muita caridade, é preciso falarem um com o outro e verem. Não é? E depois, às vezes, há coisas que surgem na vida do casal que Deus permite, que nós não controlamos, mas que podem também implicar uma certa disciplina. Uma pessoa teve um desastre ou fez uma cirurgia e agora está há três meses em recuperação. E agora? ele vai de férias, do casamento? Não vai. Não devia. Portanto, isto interessa pensar nisto porque, como eu digo, estas situações surgem. E, às vezes, um grande ato de amor é fazer um sacrifício. Como é que eu sei que a minha mãe gosta de mim e o meu pai gostam de mim? Fartaram-se de sacrificar-se por mim. Acordou às não sei quantas da manhã para me dar de mamar às meia-noite e depois às duas eu chorei outra vez. Ah, foi a minha mãe dar-me mamar. E, portanto, como é que eu sei que o meu marido ou, neste caso, o meu noivo gosta de mim? Porque eu pedi-lhe este sacrifício e ele disse por ti eu faço. Por ti eu faço. É preciso ficarmos, aguentarmos um bocadinho até ao casamento. Faço com muito gosto. Com muito gosto se calhar não, mas faço com muito sacrifício mas com muito amor. Portanto, o amor demonstra-se com o sacrifício. Ah, eu não me controlo, não me quero controlar, etc. Não sei se casava com essa pessoa. Se calhar casava, mas porque... Porque, às vezes, é o egoísmo que nos une. Às vezes, o que ele quer é o teu corpo e só o teu corpo. É isso o marido que te interessa? É esse o marido que te interessa? Não. Não. A gente quer um marido que goste de nós e nós não somos só o nosso corpo. Também somos o nosso corpo. Mas não somos só o nosso corpo. Portanto, é muito importante falar disto, como eu digo, antes do casamento. Porque depois é até que a morte os separe. antes. Para isso é que serve o namoro. Para a gente se conhecer, para a gente perceber se estamos na mesma onda ou não estamos. Às vezes, não estamos imediatamente, mas o namoro também tem algum tempo para a gente, digamos assim, sintonizar a mesma onda. Às vezes, demora algum tempo. Mas sem falar sobre estas coisas, tem tudo para correr mal. Para isso é que serve o namoro. Deus é omnisciente, sabe tudo, porque criou Ele os anjos que Ele sabia que o rejeitariam. Obrigado pela resposta. Boa pergunta. E o mesmo se aplica aos homens. Deus sabe que muitos de nós, esperemos que daqui ninguém, mas muitos dos homens que Deus criou se vão condenar eternamente. Jesus, quando morreu na cruz, morreu por cada um deles e já sabia que alguns não iam querer ser salvos pela cruz, pelo sacrifício dEle. E Deus quis à mesma. Portanto, Deus não só quis criar-nos, como depois Deus quis salvar-nos a todos, mesmo sabendo que alguns não iam querer. Porquê tanta loucura? Obviamente que se eu dissesse que é fácil, seria um bocadinho soberbo. Os pensamentos de Deus, como diz a Escritura, ultrapassam-nos. Os desígnios de Deus são insondáveis, diz a Escritura. Insondáveis. Porquê? Porquê? Não quer dizer que a gente não possa refletir sobre estas decisões de Deus. Os teólogos gostam de dar às vezes alguns argumentos que são os chamados argumentos de conveniência. Ou seja, porquê que Deus se fez homem? Deus tinha que se fazer homem? Não, não tinha. Mas porquê que fez? Porque era bom por isto e isto. Mas Deus podia não ter feito assim. Podia ter feito de outra maneira. Pronto. A mesma coisa se aplica um pouco a esta pergunta. Deus não podia ter criado só os anjos que os fossem escolher e que... Para quê? Para quê? Para quê? E a resposta de tudo está num tema muito central de toda a história da salvação que é Deus quis fazer algumas criaturas participantes da sua vida íntima. Deus Pai, Filho e Espírito Santo esta comunhão eterna de amor não quis ficar sozinha. Quis criar algumas criaturas que tivessem a capacidade de entrar dentro desta dinâmica deste amor. E quem são essas criaturas? Os anjos e os homens. Para entrar nesta comunhão esta é a palavra que temos que sublinhar muito para entrar nesta comunhão com Deus é preciso duas faculdades que só os homens e os anjos têm que é a inteligência e a vontade. Voltando à pergunta atrás é a mesma coisa que é preciso para nos casarmos. Para haver um casamento é preciso duas vontades duas inteligências. O cão não se casa com a cadela não consegue não percebe porque não é inteligente não tem vontade não se consegue comprometer dito numa palavra não é livre. O gato também não é livre os passarinhos também não são livres. a vida deles é regida é guiada 100% pelos instintos deles. Eles fazem as coisas sem perceber e sem querer por instinto. O anjo e o homem não. O anjo e o homem são inteligentes e a vontade deles é livre e Deus esses dons esses dons que ele deu e que são condições necessárias para ele poder fazê-los participar da sua vida íntima esses dons que ele deu ele digamos assim não volta atrás e mesmo mesmo sabendo que nós vamos abusar. Ou seja e aqui entra um bocado o mistério Deus sabe Deus quis nos livres para podermos dizer que sim dito assim de uma maneira simples Deus criou-te a ti livre e aos anjos para poderem responder ao amor dele com um sim mas Deus sabe que criar o ser humano livre é um bocado arriscado é um bocado arriscado porquê? Porque ele pode dizer que não pode lhe passar uma estupidez pela cabeça e dizer que não e isso é triste para todos para Deus e para o ser humano ou para o anjo mas a pergunta era mais difícil é se Deus já sabe isso antecipadamente porque é que Deus criou os que vão dizer que não podia não ter criado criava só os que iam dizer que sim já sabia que iam dizer que sim e era tudo mais bonito pois foi mas Deus criou todos eu acho que isso por muito que nos choque por muito que nos choque mostra mostra o tipo de amor que é Deus Deus é amor como diz São João na sua carta na sua primeira epístola Deus é amor e é um tipo de amor difícil de imaginar que é um tipo de amor que é pura gratuidade que é pura oblação e portanto não é que Deus eu quero aqueles que me vão responder que sim eu quero todos eu quero Deus Deus quando criou cada um de nós quis-nos porque 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 é bom cada um de nós independentemente da nossa resposta ou seja Deus não ganha nada o tipo de amor de Deus é um amor plenamente desinteressado pronto vamos dizer assim sou padre mas isso não responde plenamente à pergunta a verdade é que não não responde portanto temos que esperar um bocado por o céu para penetrar estes mistérios com mais profundidade mas no fundo o mistério da permissão do mal que é é um bocado este o tema não é só é um dos mistérios mais profundos porquê permitir o mal e porquê as consequências eternas do mal não é só dizer que não a Deus é ficar no inferno para sempre para quê não é fácil responder a estas perguntas não é que a gente não pode dizer nada podemos dizer algumas coisas mas o que dizemos sabe sempre a pouco fica sempre isto não me satisfaz esta resposta não me satisfaz portanto se vocês ficaram assim é normal é suposto isto pois é temos que esperar para o céu no céu vamos penetrar neste mistério com muito mais clareza e vamos louvar a Deus por tudo o que Deus fez porque Deus fez de uma maneira maravilhosa por muito que nos choque digamos assim à nossa vista eu agora já estou na fase em que começo a ver mal sem óculos até 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 que ponto a maternidade responsável pode interferir na castidade conjugal do matrimónio ok vou ler outra vez para ver se perceba exatamente até que ponto a maternidade responsável ou seja a regulação da natalidade pode interferir na castidade conjugal do matrimónio eu tenho uma pregação inteira sobre a castidade conjugal que é uma coisa que soa estranha nos nossos ouvidos porque nós associamos castidade automaticamente a não ter relações sexuais na nossa cabeça castidade igual a aguenta não te mexas mas não está muito correto não está muito correto isso tecnicamente é propriamente a continência que nem é bem uma virtude é uma disposição à virtude a castidade propriamente se vocês forem ver o catecismo no fundo é integrar no fundo o uso da sexualidade no fundo na vocação da pessoa humana ao amor a amar e a ser amado o catecismo não diz exatamente com estas palavras mas isto é o que está lá o conteúdo a castidade é gerir a nossa dimensão sexual digamos assim que não é só o instinto são mais coisas a nossa dimensão sexuada se nós quisermos na nossa vocação ao amor e aqui a questão e a conclusão é e portanto a castidade aplica-se de acordo o pronto eu vou saltar muitas coisas depois quem quiser vai ver o vídeo é o único contexto em que é plenamente razoável razão não é preciso ser católico para perceber isto embora nem os católicos percebam hoje mas em teoria um bom filósofo consegue perceber a castidade como consegue perceber a temperança é preciso é preciso a gente não come a gente não vive para comer a gente come para viver e a sexualidade devia a gente devia pensar a sexualidade também na mesma linha o fim da sexualidade a finalidade da sexualidade está ligada à transmissão da vida o mundo não quer aceitar isto ah lá vem a igreja católica dizer que a sexualidade é para ter filhos é óbvio que é para ter filhos é óbvio qual é a dúvida não é só também está ligado como eu dizia a vocação ao humor o único contexto o único contexto em que o uso ativo digamos assim dos atos sexuais é plenamente razoável razão ainda não estou a entrar na fé o único contexto em que o uso da sexualidade o ato conjugal é plenamente razoável é o contexto do amor matrimonial eu vou repetir esta frase vocês se calhar nunca ouviram na vida e se calhar nunca mais vão estar a ouvir mas se perceberem isto perceberam é imenso o resto são tudo consequências disto são tudo porque é que a igreja é contra os atos homossexuais porque é que é contra a masturbação é sempre o mesmo motivo porque o uso da sexualidade só é plenamente razoável ou seja só é plenamente humano ou seja só é plenamente uma expressão de amor se for no contexto do matrimónio porquê? porque só o amor matrimonial tem duas características que o tornam único que é um amor total eu dou a minha vida toda a alguém só faço isso no casamento ou se nós quiséssemos na vocação consagrada as irmãs deram a vida toda a Jesus parabéns salva de palmas os padres também salva de palmas é uma maravilha portanto o celibato apostólico no nosso caso é a expressão desta doação total é diferente de um solteiro que ainda não deu a vida a ninguém o solteiro anda ali anda à pesca deixa cá a ver se aparece alguma coisa mas ainda não ainda não se deu a ninguém pronto como eu dizia o amor conjugal é o único contexto humano em que é razoável o exercício da atividade sexual porquê porque é o único amor que tem esta característica da totalidade eu dou a minha vida toda e a minha vida toda inclui o teu corpo eu dou-me todo a alguém significa o meu corpo é teu a gente só faz isto no casamento ninguém dá por melhor amigos ah eu tenho um amigo meu que é o meu melhor amigo já lhe deste o teu corpo não portanto não é casamento isso e há outra coisa e este amor conjugal é um amor que é naturalmente fecundo é um amor que dá vida e portanto este amor é o único contexto volto a repetir e a sublinhar em que é razoável o exercício da atividade sexual pronto e a regulação e os métodos a regulação da maternidade responsável ou seja obrigado vem Anja a maternidade responsável às vezes basicamente a igreja convida os fiéis os cristãos a serem generosos na transmissão da vida agora não vou citar os documentos mas em vários documentos em que a igreja se dirige às famílias a igreja convida aos pais a serem generosos na transmissão da vida é bom ter filhos o que é que a bíblia diz os filhos são uma benção do senhor diz o salmo na nossa cultura isto é verdade não estou grávida e agora não é a nossa cultura faz-nos ver os filhos como um problema como um drama como algo que é uma má notícia fizeste o teste fiz estou grávida isto é triste isto é triste estamos a perverter no fundo a lógica de Deus coisas que eram tão óbvias agora para encontrar pessoas que percebam que a vida é um dom é preciso ir para a África cá na Europa já ninguém percebe ninguém quer ter filhos se desse para ter meio filho havia vários casais que tinham meio filho mas não dá eles gostavam eu queria só meio não dá é preciso ir à África em África eles é mais um filho dançam pronto mas isso devia ser o mais natural e agora agora começamos a ter muitos problemas infelizmente às vezes a gente acaba por aprender a lição por outras vias agora temos sei lá as escolas fecham etc quem é que vai pagar a segurança social quando é uma reformar não há crianças não há trabalhadores vai tudo abaixo e para mim se desligarem o ar-condicionado é melhor porque o estar sempre a mexer distrai-me mais do que me ajuda a gente taça um bocadinho mas pronto paciência isso obrigado está melhor assim faz mal faz mal a gente oferece pelos padres pronto deixe de estar deixe de estar então às vezes a igreja convida os casais a serem generosos na transmissão da vida é bom ter filhos eu nasci numa família numerosa posso dar o meu testemunho sou o primeiro de seis irmãos é bom ter muitos irmãos é ótimo é ótimo é ótimo é ótimo é ótimo e depois mas há a zaragata há de tudo há de tudo há pancada puxa cabelos não sei o que mais parti a cabeça a jogar ao quarto escuro mas é ótimo e no fundo é engraçado eu gosto de ver as crianças aprende-se muito com as crianças as crianças às vezes pedem aos pais têm dois anos e começam a pedir aos pais queriam um irmão queriam um irmão queriam um irmão portanto é uma coisa tão natural eles veem os outros amigos que têm irmãos e eles também querem e não há nenhuma Playstation que substitua um irmão e o irmão também é muito educativo porque depois é preciso aprender a dividir a atenção dos pais afinal eu não sou o centro do mundo isso é bom para o teu filho perceber porque se o teu filho for um filho único e achar que é o centro do mundo até aos 35 anos temos um problema temos um problema para resolver portanto ter irmãos é muito bom porquê? porque não há bananas que cheguem para todos é preciso dividir não é eu quero ver o futebol e elas querem ver não sei o que a telenovela a telenovela não que é mal mas pronto querem ver uma coisa qualquer querem ver a canção nova pronto e já há a zaragata e então é preciso aprender a pensar nos outros é preciso aprender a ceder etc etc e isso faz parte do processo natural de educação portanto crescer sem irmãos é muito antinatural e muitas vezes corre mal como eu digo há pessoas que depois ficam muito centradas nelas próprias porque sempre tiveram tudo também pode acontecer com irmãos e também há exceções contrárias também há pais que educaram muito bem um filho único graças a Deus mas é mais difícil segunda ideia o que é que a igreja diz? diz que às vezes que obviamente que a contracessão é um pecado contra a castidade conjugal o que é a contracessão o Papa Paulo VI São Paulo VI definiu de uma maneira magistral numa famosa encíclica Humanae Vita que está citada pelo Cadecismo número 14 está lá no Cadecismo a contracessão é qualquer ato que antes durante ou depois do ato conjugal portanto estamos a falar de um casamento um ato sexual dentro do casamento é isso que se chama o ato conjugal o namorado que vai para a cama com o namorado é um ato conjugal não é um ato é fornicação tecnicamente portanto o nome das palavras é importante porque são coisas diferentes fisiologicamente são iguais mas do ponto de vista moral são diferentes o ato conjugal portanto a contracessão é qualquer ato que antes durante ou depois do ato conjugal tenha como intenção tornar o ato conjugal infecundo portanto esta vontade de esterilizar o ato conjugal a igreja ensina que é pecaminosa e neste caso é gravemente pecaminosa é um pecado grave portanto temos que ter cuidado podemos perder o céu mas 90% dos casais toma a pílula e faz isso é verdade é triste por isso é que o mundo está como está se calhar por isso é que há 45% de divórcios em Portugal se calhar há uma relação entre a contracessão e o egoísmo que leva ao divórcio se calhar há pronto é só uma provocação para vocês ficarem a pensar nestas coisas portanto a igreja ensina que qualquer ato que antes durante ou seja eu posso interromper o ato ou depois no seguimento dos seus efeitos naturais tenha como intenção esterilizar tornar infecundo é contracessão não é só a pílula não é só o preservativo qualquer ato pronto e portanto e isso ofende a Deus e no fundo e qual é o efeito mais imediato começa é uma espécie de ferrugem começa a estragar o amor conjugal começa a fazer crescer o egoísmo devagarinho como um cancro um cancro não cresce numa tarde cresce devagar uma célula duas células três células quatro um tumorzinho cinco milímetros dez vinte às tantas já não há nada a fazer pois é o que acontece em muitos casamentos a coisa foi entrando devagarinho e pronto ó sopada então e o que é que eu faço se não puder ter filhos mais filhos o médico já me disse sempre que vou ao centro de saúde ele diz-me que eu não posso ter mais filhos os médicos alguns exageram é bom ouvir os médicos agora os médicos vão sangrar comigo mas 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 eu conheço muitas mães que se fizessem tudo o que os médicos no centro de família diziam coitadas e tem pai e quatro filhos e deviam ter tido só um segundo o médico elas contam né e depois obrigam a pôr o dispositivo intrauterino e depois mandam laquear as trompas e as pessoas vão atrás e fazem pecados neste caso há alguns que têm consequências irreversíveis cortou já não pode ter mais filhos mesmo que queiram daqui a dois anos e o dispositivo as pessoas não sabem algumas não sabem muitas já sabem que além de ser contraceptivo é também abortivo ou seja se por acaso houver fecundação quem usa o dispositivo causa o aborto é mal ainda é pior não é só o pecado de contracepção é também não matarás portanto estamos a tocar aqui em temas importantes que infelizmente não se explica muito às pessoas etc mas como eu dizia o que mais te interessa a ti que és casado a ti que és mulher é perceber que a castidade conjugal que implica um certo autodomínio é uma coisa que te interessa que te convém porquê? porque quanto mais amor pela tua mulher tiveres mais felizes vais ser quanto mais amor pelo teu marido tiveres mais felizes vais ser a castidade conjugal não é para diminuir o amor é para maximizar o amor agora se tu cais na lógica da busca do prazer pelo prazer às tantas olhas para a tua mulher como um objeto de prazer e isso estraga a tua relação com ela ela não é ela é uma pessoa que Deus colocou na tua vida que é uma só carne contigo pronto portanto está muito em jogo está muito em jogo como eu digo isto entra ah mas agora não deu jeito cuidado cuidado eu não vou dizer que é um drama ai praticamos a contracepção é o fim do mundo temos a confissão mas cuidado porque como eu digo é como o cancro aquilo que começa e depois e depois rebenta com o casamento se eu não tiver cuidado o que é que a igreja diz nos casos em que por graves motivos também poucos padres lembram isto acham que os métodos naturais podemos usar sempre que acharmos bem não não a igreja diz por graves motivos ou seja o normal é é deixar os filhos vir mas por graves motivos é lícito aos esposos duas coisas para espaçar os novos nascimentos duas coisas uma mais radical uma com 100% de eficácia e uma com 98% de eficácia 100% de eficácia abstinência aguenta e depois ó Zó Paz mas eu não sei se consigo reza reza com a tua mulher pede ajuda a Deus e vais ver que o amor eu costumo dizer o amor é como as como as fogueiras quando é muito pequenino o amor quando é muito pequenino vem o vento e o que é que acontece a fogueira apaga-se e se a fogueira for grande vem o vento o que é que acontece é chamas até até não sei onde não é pronto isto acontece no teu casamento as dificuldades em vez de abafarem o amor amplificam o amor as contrariedades a cruz a cruz não é incompatível com o amor o que é que Jesus mostrou na cruz que não há maior amor do que dar a vida e portanto a cruz às vezes bate à porta do casamento também bate e então e então se o amor for grande aquilo é tipo trampolim tipo microfone o amor ainda vai aumentar mais agora a igreja também diz que é preciso ter cuidado para que porque às vezes estes períodos quer dizer não é muito natural no casamento sobretudo nos anos mais novos digamos assim estar muito tempo sem o ato conjugal é algo que faz parte do casamento pronto portanto mas por graves motivos o que é que são graves motivos sei lá uma doença grave uma cirurgia um sei o que ou estamos os dois sem emprego de repente não dá para ter mais um filho agora pronto opção B esta tem 100% de eficácia opção B 98% de eficácia que funciona quase sempre é fazer as contas métodos naturais não sei não sou especialista mas sei que as mulheres não são férteis todos os dias do mês há ali uma janela em que não são férteis a probabilidade de engravidar é baixa 2% pronto mas eu tenho um amigo meu que já tem pai e 5 filhos e já me disse olha métodos naturais ou seja não é que funciona sempre não é que funciona sempre mas eu vejo a alegria dele ou seja Deus seja louvado quer dizer Deus é que sabe e no fim às vezes Deus põe-nos uma cruz pesada que a gente parece não consegue levar e a boa notícia é se nós confiarmos em Deus tivermos fé tudo vai-se resolver não há stress tudo corre tudo bem Deus manda ajuda Deus tem muitas maneiras de te ajudar nós é que às vezes queremos ser nós a resolver os nossos problemas não damos chance a Deus calma calma a vida é mais simples há uma espécie não quero não quero convidar à irresponsabilidade mas quem não for como criança não entrará no reino dos céus ou seja exato não penses não tens que ser Deus na tua vida temos que confiar e entregar e fazer o que for razoável e sem estressar demasiado olha vem mais um Deus seja louvado pronto vamos jantar fora e compramos um bolo e pronto está tudo bem não sei o padre mas eu não tenho dinheiro para as fraldas Deus vai mandar alguém Deus manda um Simão de Sirene que ajuda outra pergunta porque ando nesta vida de oração fé e os meus filhos e marido e os meus filhos e marido não consigo os trazer para o caminho de Deus então eu diria que não consigo ainda Santa Mónica podia ter dito isto eu ando no caminho de oração rezo 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 pelos meus filhos e nada Santo Agostinho um bandido e outro e outro já teve um filho nem é casado como vocês sabem Santo Agostinho tinha um filho andava daí para um lado para o outro um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos dez anos quinze anos doze e ela desistiu desanimou trinta trinta anos a rezar pela conversão do filho valeu a pena valeu deu um dos maiores santos da igreja um gigante doutor da igreja quer dizer ainda hoje nós temos congressos em 2023 sobre Santo Agostinho congressos sobre Santo Agostinho só ponto final portanto foi uma grande benção isto deve animar a todos isto é um testemunho é um exemplo de como Deus leva a sério cada ave maria portanto o que é que Deus nos pede não desanimes continua que vais bem a gente olha muito para o resultado se o resultado não vem na hora hoje vivemos numa cultura em que é tudo instantâneo a gente carrega num botão na parede e aparece luz mas há uns anos não era hoje a gente roda uma torneira sai água mas há uns anos não era e agora agora achamos que tem que ser tudo assim com Deus com Deus eu carrego num botão Adão ou vou a Padre Lara e a Padre dê a benção Adão isto não está resolvido ainda e há aquela famosa frase de os nossos tempos não são o tempo de Deus Deus tem os seus momentos porque é que Deus não os converteu já ainda porque quer que tu sejas uma grande santa e se eles se convertessem já se calhar paravas de rezar por exemplo terá outros motivos Deus portanto continua continua sem desanimar eu tenho visto muitos casos agora além do Santo Agostinho que já conhecei de mães que conseguiram milagres que ninguém sonhava que ninguém sonhava ontem vou dar um exemplo não posso não posso entrar em promenores mas ontem falei com uma pessoa amiga que há muitos anos que reza pelos filhos que estão em muito maus caminhos vou repetir que estão em muito maus caminhos três pontinhos e há um mês atrás um dos filhos dela perguntou-lhe onde é que ela ia e ela disse vou à missa e ele disse eu vou contigo mãe e agora há poucas semanas há poucos dias esta semana passada ou assim já não sei qual é que foi a conversa mãe não sei o que não sei o que mais e ela respondeu pois isso isso é pecado devias pensar em confessar-te e ele ficou calado e disse pois devia pensar em confessar-me isto para dizer é preciso rezar sem desanimar isto não é num dia são anos a rezar mas isto para dizer não há casos perdidos para Deus não há casos perdidos para Deus Deus tem a maneira de dar a volta ao coração do teu marido e dos teus filhos e se tu queres outro conselho meu fecha mais a boca e dobra mais o joelho em todos os retiros que fui de todas as vezes a minha filha fica doente todo o fim talvez todo o FM fim de semana exatamente eu é que sou de outra geração de sempre que eu sinto-me mal deixa para vir não percebo é que eu acho que estou a ver bem fico com um ar assim mais ajuizado com os óculos ela deixa de ir aos retiros porque a filha como fica doente ao fim de semana cada vez que vai ao retiro e ela sente-se mal ela deixa de ir para a filha sentir mal ok muito obrigado não há nada como ter amigos inteligentes obrigado então ela vai aos retiros a filha sente-se fica doente e ela sente-se mal em vir para o retiro com a filha doente fica dividida então eu agora tenho que ajudar a minha filha que está doente isto acontece eu vou lhe dizer isto não lhe acontece só se isto acontece a muitas pessoas o demónio normalmente lança sempre umas armadilhas antes dos retiros e às vezes durante e depois pronto e o que é que eu digo eu digo que é preciso ter fé e ter uma espécie do radar aceso para quando elas vêm a gente perceber de onde é que vem ah estou a perceber o retiro vai ser muito importante o retiro vai ser muito bom para a minha alma e depois então mas é o que eu faço mas a minha filha está doente e não vou ou não vou como é que vem no fim se nós rezarmos voltamos sempre às nossas grandes armas não tentes resolver com as tuas forças entrega-te a Deus diz assim Deus eu quero ir ao retiro e queria levar a minha filha também tens que me ajudar que isto está encalhado e depois Deus vai agir e vão acontecer coisas reza e depois falas com a tua filha olha eu acho que a gente arrisca ir à mesma há de correr tudo bem etc etc muitas vezes chegam ao retiro passado uma hora está tudo bem já se foi embora a doença portanto isto para dizer temos que dar alguma luta não podemos entregar de bandeja ao inimigo assim tipo penalti calma vamos ter guerra só que as nossas armas como eu dizia é a oração e estar atento perceber porque o problema é que se eu não reconheço que isto é uma cilada eu não rezo eu não não me peço ajuda a Deus eu acho que que é mesmo só uma doença são só coincidências são coincidências a mais são coincidências a mais coisas que me acontecem a mim com frequência estou a preparar a pregação hoje não preparei nada e estou a imprimir a impressora não imprime ontem imprimiu antes de ontem imprimiu ave maria cheia de graça água vente lá imprime as tantas mas é uma luta às vezes tem que desligar o fio ligar o fio não se percebe porquê estava tudo bem percebe percebe pronto eu estou a dar alguns exemplos práticos que a minha mãe que tem uma frase que eu gosto muito que é o demónio gosta de pôr areia na engrenagem não sei se já ouviram esta frase o demónio gosta de pôr areia para aquilo emperrar a ver se emperra pronto então é ter o radar aceso e depois chamar a artilharia ave maria cheia de graça pumba e tudo se resolve tudo se resolve pronto há anos estou a fazer figuras tristes não é? há anos tirei o curso de reiki sou reikiano mas não é a minha profissão só agora é que soube que não é permitido pela igreja sou católico praticante e com muita fé o que faço? calma 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 tenham calma irmãos saliente que já há muitos anos que não pratico sessões de reiki pronto então eu tenho muitos vídeos a explicar e por causa do ministério dos exorcismos eu vejo como é tão perigoso o reiki pronto do ponto de vista prático o que é o reiki? no fundo é uma forma de magia branca o que é magia? a magia é a invocação é a invocação de forças obscuras digamos assim não naturais forças espirituais a magia é invocar forças espirituais que não são o Deus criador do céu e da terra que não são a Santíssima Trindade outras forças espirituais para obter benefícios digamos assim de todo o tipo a magia a branca é quando são benefícios bons curar uma doença o reiki eu vou ao reiki porque tenho uma doença e faço umas invocações os mestres do reiki etc etc umas rezas a ver se aquilo cura ou arranjar um emprego ou conseguir não sei o que qualquer coisa isso é tudo formas de magia branca a magia negra é parecida invocar forças espirituais mas para fazer mal para me vingar de alguém para matar alguém para não sei o que causar um dano mas no fundo do ponto de vista espiritual é tudo farinha do mesmo saco vem tudo do mesmo autor aqui a ideia que eu queria o critério mais simples para a gente não se alongar eu tenho muitos vídeos sobre estes temas e também tenho testemunhos de pessoas que fizeram reiki que depois precisaram de exorcismos e que contaram o que é que lhes tinha acontecido e como é que ficaram bem agora por exemplo quem for agora no mês de junho já toda a gente sabe ou muita gente sabe eu vou estar em Fátima de nove a onze sexta sábado e domingo no Paulo Sexto mesmo no santuário de Fátima com a canção nova um retiro com a canção nova mais o Arnaldo e mais amigas as irmãs vai ser uma festa veio um amigo nosso do Brasil que é o Roberto Tanús tem o carisma da cura e mais os padres vai ser uma festa mais a turma da canção nova e uma das pessoas e é entrada livre quem quiser pode entrar às horas que quiser uma das pessoas que vai falar no sábado até já ficam a saber é uma senhora que eu atendo nos exorcismos que fez o curso todo do reiki aquilo são três níveis então ela vai explicar ela vai explicar como é que funciona e como é que começou a ficar pior e como é que está hoje graças a Deus e pronto portanto vai ser um testemunho forte de alguém que teve muitos anos no reiki e que conhece o reiki por dentro e por fora conhece tudo sobre o reiki e não só do reiki conhece muitas outras coisas que eu nem sabia muito bem porque hoje em dia há imensas coisas assim estranhas pronto e ela vai dar o testemunho sábado à tarde vale a pena ver quem quiser pode passar por lá portanto mas como eu digo qual é o critério mais importante é uma força vejam se conseguem perceber o raciocínio uma força que não tem explicação natural natural ou seja não é por exemplo o magnetismo por exemplo se eu pegar em dois ímãs aquilo cola aquilo tem uma explicação natural existe o magnetismo é uma propriedade dos átomos não sei o que atraem-se quem tiver aí alguém de física sabe explicar isso melhor que eu não é preciso ver aqui uma força estranha está aqui o demónio não o magnetismo funciona por explicação natural como funcionam os remédios como funciona tanta coisa e aí não há nada de pecaminoso mas quando eu ponho a minha confiança numa força numa fonte de ajuda que não é o Deus Pai Filho e Espírito Santo que criou o céu e a terra eu meto o pé na argola eu meto o pé no campo do inimigo ou seja eu estou a dar abertura espiritual ao demónio para entrar na minha vida a única exceção é quando eu rezo ao anjo da guarda aí também não é o criador do céu e da terra mas no fundo está do lado desse agora mesmo que seja com a melhor das intenções ah mas eu fui fazer aqui uma medicina quântica com pedras que abro chakras e não sei o que mas aquilo é bom aquilo é bom estou a dar abertura ao demónio para influenciar a minha vida de uma maneira perigosa e há alguns casos acaba nos exorcismos esta história portanto cuidado havia aquele provérbio que dizia quem brinca com o fogo cuidado juízo juízo pronto portanto quem quiser aprofundar este tema há muitos testemunhos e os bons testemunhos os testemunhos também são animadores porque Jesus pode pegar em alguém que passou pelo rei ou por qualquer outro pecado por o pior que seja já dei o exemplo de Santo Agostinho e pode pegar nele e fazer um dos maiores santos da igreja um dos maiores apóstolos Santo Agostinho São Paulo São Paulo ajudou a matar Santo Estevão à pedrada pegou em pedras e atirou a Santo Estevão passado uns tempos estava a anunciar Jesus portanto isto para dizer não há casos perdidos não há casos perdidos e às vezes Deus permite que a gente dê uns trambolhões com força para o finalmente encontrarmos portanto Deus escreve direito por linhas tortas portanto às vezes a gente andou por caminhos perdidos e tal e isso foi um caminho que Deus se serviu para entrar na nossa vida com muita força e o que é que eu noto eu noto que as pessoas que encontram Jesus assim mais tarde não largam mais agarram e e são às vezes os mais fervorosos é a história da Santa Maria Magdalena quer dizer às vezes bateram no fundo foi a Nino Nama e depois depois encontram Jesus ai Jesus nunca mais te largo e tornam-se aqueles os melhores amigos de Jesus quem é que Jesus apareceu em primeiro lugar Maria Magdalena isto devia nos fazer pensar de vez em quando aqueles que tiveram mais no fundo do poço aqueles que tiveram a chafurrar na lama com mais força tornaram-se os melhores amigos de Jesus agora isto não é para a gente ir se afurrar não é pronto como é lógico é para ver a grandeza do coração de Jesus da misericórdia de Deus como Deus é grande como Deus é grande nunca é tarde nunca é tarde porque estava a serpente no jardim do Éden para tentar Adão não devia ela estar proibida por Deus de estar naquele lugar sagrado obrigado pela resposta Deus o abençoa obrigado meu irmão então porque é que Deus permite ao demónio tentar o homem a história do pecado original serpente veio aquilo estava a correr tão bem Adão e Eva em grande harmonia Deus ia todos os dias ter com eles estavam a fazer tudo certinho até que eis senão quando vem e depois começou a envenenar é verdade o que Deus disse não Deus disse porque está a enganar-vos Deus sabe que se vocês comerem vão ficar gnosis estão a ver gnosis vão ficar muito inteligentes e pronto e depois veio o pecado não é Deus podia ter impedido ao demónio de tentar o homem sim podia porque é que Deus permitiu voltamos à história dos problemas grandes o problema do mal a gente sabe que antes do pecado de Eva houve um pecado no mundo dos anjos Deus criou todos os anjos bons deu-lhes liberdade e tiveram uma prova uma escolha a fazer servir a Deus ou não servir a Deus nós não sabemos muito sobre esta prova alguns santos falam sobre isto os padres da igreja e houve alguns anjos que criados bons por Deus se recusaram servir a Deus não servirei o grito de Lucifer é non serviam não servirei e arrastou com ele outros porque provavelmente agora aqui entramos não sabemos temos que esperar um bocadinho pelo céu mas o que muitos padres da igreja dizem muitos doutores é que Deus mostrou qual era o seu plano para a história da humanidade para a história da salvação e no seu plano há um momento em que o seu filho unigénito o verbo Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro se faz homem e não anjo se faz homem e ele é o senhor da criação ou seja os anjos têm que se dobrar e adorar o verbo feito carne e eu acho que se calhar ainda mais difícil é que Deus quis passar este mistério da nossa salvação pelo sim de uma pequenina jovem de 15 anos chamada Maria e portanto que ela ia ser rainha dos anjos alguns acharam era o que faltava o pecado dos anjos é isto percebe-se era o que faltava eu dobrar-me a este era o que faltava a soberba o orgulho levou Satanás a não servir a Deus e a arrastar com ele alguns dos anjos e depois Deus não os destruiu não os aniquilou e permite até a um certo ponto porque nada escapa digamos assim ao domínio de Deus o demónio não pode fazer coisas que Deus não permita se Deus permite não é que Deus quer o mal mas Deus permite se Deus quiser não mais que isto não e então Deus permite aos demónios uma certa atividade de tentar os homens neste mundo desde o início desde o Edan desde o Adão e o Catecismo diz Deus permite e esta permissão é misteriosa diz o Catecismo a permissão divina da atividade diabólica é misteriosa mas Deus sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Deus não permitiria se daí não tirasse bens ainda maiores eu vou dar um ou dois motivos pelos quais Deus permite Deus permite a tentação porque a tentação obriga-nos a fazer escolhas e as escolhas é pelas escolhas boas que nós nos santificamos e crescemos nas virtudes se não houver tentação não há ato virtuoso não há escolha eu não tenho que dizer que nem que sim nem que não mas se vem a tentação eu tenho que me posicionar ou sim ou não se a escolha for boa isso reforça a minha união com Deus se a escolha for má separamos a Deus portanto a tentação é digamos assim um tema é uma realidade que por um lado é triste mas por outro lado é uma espécie de ginástica espiritual porque se eu vencer habitualmente as tentações e lutar contra elas eu exercito-me nas virtudes cristãs e ao pouco e pouco vou crescendo e torno-me cada vez mais parecido com pronto está certo? é aí né seu padre estamos todos bem passados então agora eu acho que há um intervalo não é? o Arnaldo vai dar uns avisos ah eu vou já dar um aviso hoje infelizmente depois da missa não vou poder ficar muito tempo tenho que ir tenho pena oh seu padre oh seu padre mas eu queria tirar uma fotografia então a boa notícia é até à missa estou aqui a tirar fotografias de todas as que quiserem e a dar bênçãos que é mais importante que as fotografias né bênçãos de Jesus vou dar amém obrigado padre o que a leve sonra a ver o que é Obrigado.